Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mão tocando fogo apesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na vaga Fez garrafagem e vinho, ficou mal intencionado Foi no banheiro, a dona dela sumiu Quando foi procurar com outro cara, ela sumiu Tá gosteida, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá gosteida, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Tá gosteida Tá gosteida